Música Você quer ir pra Cracóvia? Então, desafiojmj.com.br Vai lá, acesse e descobre como conseguir 10 pacotes pra você participar da JMJ 2016 Eu convido você, a juventude inteira do Brasil está convidando vocês a participarem e irem ver o papo de novo Vai ser maravilhoso! Beijo, fiquem com Deus, paz! Tchau, tchau!